Salve galera que curte o Joca mais 10 e a crise no Corinthians em Primeiro que eu acho que é uma vergonha, a gente não pode fazer um tumulto O jogo é um lugar onde as palavras são fortes É meus amigos, o Corinthians que perdeu a partida para o São Bernardo por 1 a 0 pelo campeonato paulista Se envolveu em uma baita crise insana, isso porque Yuri Alberto foi xingado na partida Michael também deu um fortíssimo desabafo após mais uma derrota do Corinthians no Paulistão Primeiro que eu acho que é uma vergonha, a gente não pode estar com jogador a mais Não podemos sofrer contra o ataque que a gente sofreu Com a camisa do Corinthians tem que saber o que representa Eu começo por mim, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que fazer diferente Eu tenho que brigar mais, eu tenho que trabalhar mais Porque eu preciso representar a torcida que vem, que antes de 90 minutos Pago um ingresso caro para poder assistir a gente, a gente não está representando eles em modo geral Temos que ter leitura rápida do jogo, tivemos chance de fazer o gol, não fizemos Como eu falei, tomamos contra-ataque, não podíamos tomar Mas é só com trabalho, eu sei que é difícil O ano passado foi um ano ruim, começamos um ano ruim novamente Mas eu só peço o apoio da torcida que sempre vai estar do nosso lado Espero que terça-feira eles possam estar do nosso lado e fazer uma grande festa Porque nós vamos utilizar muito deles Nesses momentos eu sei que a torcida sempre está com nós Mas só assim juntos a gente vai conseguir sair dessa situação Vai conseguir dar a volta por cima O que acontece dentro do campo a responsabilidade é nossa Fora dele a gente não tem controle de nada Mas dentro do campo a responsabilidade é nossa E eu particularmente estou aqui para assumir a minha responsabilidade Como dos outros também Qual o peso do próximo jogo para essa volta por cima, para esse objetivo, um clássico Vocês vêm de duas partidas de derrotas A pressão ela pode fazer diferença Mas também vencer um jogo como o majestoso Também pode ser um sinal de mudança na temporada Como é que você vê esse time mentalmente como está chegando para o jogo contra o São Paulo? Cara, é difícil, mas é o Corinthians Nós sabemos que nesses momentos a gente sempre consegue dar a volta por cima Já em outros anos que eu estive aqui Eu sei que em momentos difíceis a gente conseguiu dar uma resposta boa para a torcida E é trabalhar Eu não posso prometer nada Eu não posso prometer gols, assistência Eu posso prometer muito trabalho, muita entrega E isso que eu vou cobrar lá dentro Como o Cássio cobra, como o Fagner cobra Como o Paulinho mesmo estando no jogo Não estando treinando ainda ele cobra Porque querendo ou não a gente tem que puxar esse elenco para cima É um elenco muito jovem A gente sabe a responsabilidade que a gente tem E é assumir isso É assumir isso porque o momento não é fácil Mas nós estamos aqui para correr, para lutar E temos que nos entregar mais É, meus amigos Em meio a toda essa polêmica Ainda teve Mano Menezes xingando E o Roberto que não vem num bom momento no Corinthians E isso gerou uma baita controvérsia O técnico corintiano falou sobre essa tal polêmica Bora dar uma olhada aí É exatamente isso que é o futebol A gente não descontextualiza Só descontextualiza quem quer fazer um tumulto O jogo é um lugar onde as palavras são fortes Mas a gente se abraça logo depois Porque sabe que a cobrança não é pessoal A atitude pode ter sido burra naquele momento É uma falta de ataque Você não pode fazer uma falta de ataque Você está com um homem a mais Nós temos cinco, seis faltas de ataque Então a gente quando se refere a isso Sempre é a atitude, não é a pessoa E quem deu meio chutinho sabe que é assim Então vamos continuar falando para as pessoas do futebol Se quiserem fazer reality show Bom, daí eu acho que tem que ir para outra coisa A gente não faz A questão de Uri Alberto Do abraço É porque Uri tem se dedicado muito sempre Todos os treinos, todos os jogos E Uri é um cara que se doa para a equipe Mas está vivendo esse momento de dificuldade É nesse momento de dificuldade Que a gente tem que estar ao lado deles Cobrar duro Mas dar carinho A gente é assim Essa é uma parte que faz parte Do trabalho do treinador É meus amigos O Corinthians que nessa terça-feira Tem um clássico aí contra o São Paulo E vive uma baita crise A torcida está revoltada Não teve só essa resenha de Mano Menezes com o Uri Alberto Teve a resenha do ingresso Após o Uri Alberto sair também Deu muita polêmica Os torcedores corintianos ficaram comemorando Com razão o Uri Alberto não vive um bom momento no Corinthians Já há muito tempo Perde muitos gols E vem gerando baita polêmica nos bastidores Isso também porque o presidente corintiano Vem falando de muitas contratações E as coisas não vêm acontecendo E isso vem gerando revolta Mas eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acham dessas polêmicas Que o time do Corinthians tem se envolvido Nos últimos jogos E no último ano aí Tendo em vista que a última temporada Também não foi boa Mas agora sobre novas gestões O que vocês acham disso Teve até caso de polícia Envolvendo câmeras escondidas no CT do Corinthians A coisa tá feia Deixa seu comentário aí E bora deixar o like Valeu Fui 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 Obrigado.